Olha só meus amigos, aqui rumo a casa da nossa amiga Cristiane, se prepara aqui, muitas chuvas, quando o céu está inublado dessa forma assim, já um pouco escurecendo, é sinal de muita chuva aqui no norte e nordeste do Piauí, do Brasil, região norte do Piauí, e aí vamos ali na casa da nossa amiga Cristiane, aquela jovem que está grávida, e aí, de vez em quando vem cesta básica para ela, e agora está vindo aqui, coisa para a criança, para o Bessaro, vamos dizer assim, o maternal, não é isso, Chaguinha? Esqueci de falar como é que é o... Exatamente isso. É, que a... Esqueci o nome. O Choval, rapaz. É, o Choval. Quase com o Choval. Pronto. Me lembrei. Eu falei maternal, né? É. Tá valendo, é aqui próximo à casa do nosso amigo Edilson Padeiro, próximo à casa da nossa amiga Lady Daiane, e aí parece que vai já, já chover mesmo, vai esperar a gente chegar lá. No entanto, estamos aqui nessa região linda, maravilhosa, toda verde, com esse cenário de animais, carnaubais, e olha só. O nosso amigo Fabiano, que é aqui de Caxias, Maranhão, atualmente mora na Itália, na Florença, e vê-se quanto ajuda as pessoas aqui da TV Cultural Chico Museu, que chamamos de personagens. Ali entrou em contato, olha, preciso mandar umas coisas de Choval para a Cristiane. E aí, portanto, quase caímos aqui dentro de um buraco de lã, mas tudo bem, o que vale é que a gente vai chegar lá. Já estou vendo uma criança correndo para dizer, mamãe, lá vem o Chico Museu. Ou seja, está enviando para a nossa amiga Cristiane. Já já a gente mostra, já já a gente conversa. Vamos embora nesta casa de palha, aqui no Recanto Feliz. Essa paisagem linda e maravilhosa, e acompanha o vídeo. E aqui as entregas são quatro volumes, portanto já já vai abrir, saber o que é. Tem uma banheira, eu queria falar uma banheira naquela hora, mas esqueci até o nome. Tem uma banheira que faz parte do Choval. Exatamente. Lembra aí que a minha pequena só tem 11 anos. Ou 10. E aí, Cristiane, tudo bem? Bora sentar mesmo aqui fora, conforme já aproveitou aqui a escadeira, porque parece que vai chover e a gente está com certa pressa. Além disso também, as medidas de segurança aqui, que andam uma gripe geral. Já passou por aqui. Está gripada. Ah, você acha que está gripada? Eu acho que é pouco tempo. É mesmo? Oh, meu Deus. Vamos ser mais breve aqui. Você vai ganhar seu neném no próximo mês, né? É. No mês de fevereiro. Bom, eu quero ser, para ver se tem a tesoura ali, viu? Para a gente abrir aqui os volumes. São quatro volumes. Nosso amigo Fabiano, que é lá de Caxias, Maranhão e atualmente mora já há alguns anos na Florença, Itália, mandou para você, viu? Que são coisas para a sua criança. Que é menino, né? É. Um menino. Gente, aí você está ruim, né? Não sei. Mas você está tomando algum tipo de coisa? Nada, não pode. Não pode, né? Nem alho, nem chá, alguma coisa do tipo? Começou um chá de água doce. Mas começou hoje ou de outro para cá? Está quase com o mês. Ah, eita, você falou com o médico? Aí eu peguei, fiquei boa e também fui para o meu. Isso aí, pode receber aqui. O Chaguin pode até ajudar a abrir aqui, porque ela está muito... Depois melhore, porque... Eita, eu pensei... Eu sei que está pesado. Você é mais pesado um pouco? Deixa eu ver. Não, você segura a caixa e eu vou ajudar você a abrir. São coisas... Meu nome do seu filho mesmo que vai nascer? Hã? Meu nome do seu filho vai nascer? É, Talho. Francisco? Talho. Talho, sei. Francisco, Talho. Pronto. Aí cadê a sua esposa? Talho, Deus. Ah, certo. Mas ele gripou também? Hã? Ele gripou também? Todo mundo, né? Todo mundo. Os meninos ali... Aquele ali ameorou agora. Que seja. Sei. Aqui está, são encomendas diretamente da loja para o meu endereço. Aí pediu para a gente me deixar aqui. Aqui é só o papel aqui que está... Olha só, dona Cristina, você acha que nem esperava por isso, né? Não. Você já tem o que para a sua criança? Eu já tinha comprado só a saída de maternidade. Sei, agora a saída... Então chegou aqui a chegada da maternidade, né? São aqueles umedecidos, apesar do que só... E aí shampoo, etc, etc, tal. Muita coisa, bastante. Sabonete. Sabonete. E roupa, toalha. Toalha. Essa aqui o que é essa? Aqui é a toalha também. Deve ser, né? Acho que é para a mãe. É para adulto, acho. É, parece que é para a mãe. É. Chamada Cristiane. Pronto. Pronto, pois vamos abrir aqui a próxima. Vou colocar para lá. Já, já vai despecar aqui tanta chuva. Mas esse aqui também, né? Sim, sim. São quatro volumes. É o mês que ele mandou... Lembra dos bombons achocolatados? Uhum. Segura aqui. Aí ele ficou lembrando. Mas eu preciso mandar algumas coisas para a Cristiane, porque com certeza o dinheiro... Muito curto, né? Muito curto. Olha só, dois kits com bastante macacão. Olha aí. Olha só. Roupas para criança. Bastante. Sim. Não sei se você quer abrir ou deixa empacotadinho para abrir. Só no meio de fevereiro, fica à vontade. Portanto, cheguei a pescadora e já vai logo abrindo ali a outra. É, vamos agilizar antes da chuva, né? É. É. Que a gente veio naquela medida de segurança que a gente também gripou agora recentemente. Só que chegamos aqui. Olha o trovão, gente. Estava escutando? E cadê as piabinhas nunca mais? Só... Só no verão agora. Só no verão, é. Os lambarins. Cadê a monta mandir de anzol? É mesmo? De anzol, é. Tudo tem seu tempo. Agora é o tempo de pegar mandir no anzol. É. Aqui... Deixa eu ver aqui. É um negócio fofo. É um edredom. Um edredom. É isso? É um colchãozinho. Ah, um colchãozinho. Olha só. É, eu vou botar um neném. É por isso que é a caixinha leve. É. Eu peguei nessa caixa aqui, Cristiane. Aí levanta aí de uma vez, achando que era pesada. É um colchão. Gente, que maravilha. Aí, como é que é? Aí coloca no... Onde quiser, né? Na cama. Porque parece que é cheio de ar, né? É. Pronto. Aí ali é a famosa banheira. Aqui é a banheira. Você já tinha a banheira já? Não. Pronto. Essa aqui é a banheira azul, né? Na coa azul. Na coa azul. E é grande. Não precisa nem abrir isso aqui. É. A gente já sabe que é uma banheira, né? Pronto. Você quer se empacotar só quando ganha a neném, não é isso? Mas só dizer que está próximo, que ela falou que é fevereiro, né? É. Hoje é 20 de janeiro? Hoje é 20. Hoje é 20. Tá. Daqui é... Aqui é o Marombino, né? Francisco Taylon. Francisco Taylon. É. Taylon. Homenagem ao seu bisavô? Não. Ah, certo. Só o Francisco. Que é seu... É pai. Ah, certo. Pois está entregue, está restrado. Feliz da vida. Bom, obrigada. Eu agradeço a todo mundo. Que é de todo. Você está suada? Suada. Foi um chá que você tomou? Não. Sei. É o dia todo que deixa de jeito. Pois é, mas você está dizendo que tem um mês. Você já falou com o médico, alguém assim, agente de saúde? Já falei. Relatar porque... Eu já fiz um sábio também. Sei. Mas a gente não passa remédio, não. Não, né? Não pode não. Você está vendo que... Já passou o biscopan. Mãe... É por isso que eu digo, amor ou saúde mãe? Então, aqui, ó. Na gestação, toda uma preocupação, todo um sofrimento depois para criar, educar. E tantas outras coisas, aí, sempre termina ficando para a mãe. Pior, né? Por isso que a gente é apegado mais com a mãe. Porque começa aqui da gestação. O pai mesmo só para fazer. Para outras coisas, né? Para ajudar a dar de comer, né? Exatamente. Ajudar a dar de comer, construir a casa, dar segurança. Você entendeu? Pois está certo. Cheguei pescador. Vamos agora para outra região. Gente, muito obrigado por assistir o vídeo. Obrigado, obrigado. Agradecer ao nosso amigo Fabiano. Que ele mandou aqui, olha. Comprou diretamente da Itália. Comprou através dos sites aí. Pediu para entregar o meu endereço, para lhe trazer. Portanto, conforme você viu, está tudo entregue, tudo registrado. E esperar o Francisco Taylon nascer, né? É. Daqui a um mês, quem sabe, né? É. É. Próximo mês, né? É. Pronto. Final do mês de fevereiro. Que venha com saúde, Francisco Taylon. Seja bem-vindo. Que venha com saúde. Pronto. E com alegria que é vizinho aqui do Luiz Jonas. É. Olha aí. Olha isso, a alegria. Pois muito obrigado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Dizer que em breve, em breve, mais vídeo e mais vídeo. Dizer que em breve, mais vídeo e mais vídeo.